E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aqui com mais um vídeo e dessa vez nós estamos aqui com um novo game de Carro e Destruição. Meu nome é Carlos. Eu sou a Tai. E vamos lá então. Vamos iniciar aqui uma nova partida. Eu vou pular aqui a cutscene. E vamos esperar essa porcaria carregar. Vai demorar um, dois, três, quatro, quatro segundos. Triste. E vamos lá, cara. Esse jogo aqui, eu já joguei o tutorial dele. Eu gostei bastante dele. Então eu já vou deixando bem claro. Normalmente eu comento sobre o jogo no final, né? Mas cara, eu gostei pra caramba. Vou clicar shift aqui, ó. Parece sair no nitro já. Esse era o meu plano de sair já na frente dos caras, tá? Foi um plano incrível. Não consegui pegar o power-up. Tava muito, muito alto. Eu tô clicando contra aqui, ó. Porque eu tô metendo a... Não tem mais ninguém pra meter a metralhadora. Eu tô tão atrás que não tem mais... Lá... Clica contra o cara. Caraca, meu. Olha o... Nossa. O cara explodiu extraordinariamente aqui. Vira! Maldito! Vamos lá, vamos soltar a metralhadora aqui no shift e vamos meter a metralhadora com o control, mano. Com o alt, eu tô jogando o mais bom pra cima. Só que você consegue mudar todo esse... Você costuma... Cara, você customiza teu carro como você quiser, tá? Cada partida você ganha, assim, a sua grana e vai desbloqueando novos... Novos... Novos mapas e vai desbloqueando também novos carros e vai desbloqueando também novas armas. E você desbloqueia tudo e você customiza tudo que você quer. E eu acabei de matar um cara morto aqui, véi. E lá em cima, ó, no canto superior esquerdo, você tá vendo a minha grana. E quem que ganha o jogo? Quem ganha em primeiro lugar, cara, não é quem chega em primeiro lugar que ganha o jogo, tá? Quem ganha o jogo é quem consegue mais pontos. E como que você consegue pontos? Você consegue pontos destruindo as pessoas. E, cara, esse jogo aqui é muito massa. Só que eu tô dando um problema aqui com o Frex, tá? Eu não sei porquê, mas às vezes minhas técnicas tão ficando presas, cara. E hoje eu achei zoado. Então, eu recomendo que vocês forem gravar em um game, vocês gravem ele com outro programa que não seja o Frex. Porque, vocês viram, né? Tá indo pra esquerda e isso tá sendo chato. Ele deve ser automizado aí pra gravar com o Frex também, mano. Que é o único programa que eu tenho pra gravar game aqui. Caraca! E é legal, tem bastante troca de cena, como vocês viram agora. Você destrói bastante o mapa. Nós estamos aqui num modo de game que se você morrer, você não resalta mais. Não inicia de volta a sua partida. Só que tem vários modos de game diferentes, tá? Tem modos de game que você morre, morre, morre. E você reinicia, reinicia, reinicia. E nesse aqui não. Então aqui, nós começamos com nove caras. Nós estamos agora com cinco. Lá tá o cara, vamos pegar ele. Vamos pegar esse cara. Maldito, vem aqui. Deixa eu rampar. Vamos lá. Caraca, derrapei aí, mano. Nossa, o cara tá meio distante já, mano. Que desgraça. Vamos lá. Clicando aqui no alt que eu tô lançando umas bombas lá. Vou certo aí, né? Caraca, vai lá, vai lá. Nossa. Pô, quando eu fico feliz, acontece uma desgraça dessa. Então, vamos voltar aqui. Ativa, né, cara? Estamos com 30 balas só. Nós temos que rasurar aqui as balas. Racionar. Nossa, rasurar, tá ligado? Virou um desenho agora. Nunca bato. Nunca bati nesse game. Ah, que merda! Seus malditos, eu vou me vingar de vocês, cara. Eu vou destruir vocês tudo na porrada. Voltem aqui. Não me deixem para trás, por favor. Pô, eu sempre sou isolado, né, cara? É isso que eu falo. Só porque eu sou branco, mano. Se sou branco, os caras me deixam para trás aqui nessa porcaria. As coisas são tudo amigos, né? As coisas são amiguinhos, ainda tudo junto, mas não. Eu fico para trás. Caraca, os caras estão muito lá na frente, mano. Não! Você está me entralhando lá, né? Eu não. A mirinha está lá, ó. Eu vou destruir aquele cara lá, ó. Volta aqui, seu filisteu analfabeto. Nossa, o cara rampou aí. Ah, rampou, mas caiu em cima da minha mira, né, senhor Bocosão? Mi, agora eu estou destruindo os caras, mano. Ai! Não! Não! Vocês não têm carinho mesmo. Ah, seu analfabeto. Caraca, acabou minha bala, velho. Agora só tem mais esses... Esses launchers aqui, esses... Essas desgraças que eu estou jogando lá em cima dos inimigos. E nós estamos em quarto. Isso significa que nós estamos em penúltimo. Já é um progresso, hein, cara? Já é um grande de um progresso estar em penúltimo. Porque você não está em último. E isso é uma coisa que você tem que focar. Você sempre tem que pensar no melhor, entendeu? Tem que pensar, pô, eu sou só mais um pra chegar em último. Nossa, eu não sou o penúltimo. É assim que eu vivo minha vida miserável. É o que faz você seguir em frente, né? Não o que acontece de você. Você vira num abismo total de solidão. Solidão, não é mais solidão. Solidão. Nossa, os caras estão muito lá na frente, velho. Que maldição. Minha vingança vai ser... Vamos lá. Minha vingança ia ser plena. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo rápido aí pra mostrar um game pra vocês. As minhas primeiras impressões sobre aqui. Esse jogo frenético de destruição de carro. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse, com certeza, é um game que eu provei bastante. Eu curti muito ele. Tirando o erro que ele tem gravando freps. Porque eu tô dando freps pra gravar. E às vezes minhas teclas ficam clicadas. Elas ficam presas. Então não é que sou ruim, cara. Não é que eu tô arrumando desculpa. Desculpa, cara. Não é que eu tô arrumando desculpa. Desculpa. Isso faz todo sentido. É, tem que tentar não bater nas coisas também. É difícil. Não é fácil. Mas é isso aí. Dá valia o vídeo. Compartilha com seus amigos. E manda ver, cara. Sério, teste esse jogo aqui porque ele é muito legal. E o mais importante de tudo. Inscreva-se no canal se você quer continuar recebendo novos jogos. E continuar conhecendo jogos bem irados aqui conosco, velho. Nós estamos com um projeto aí de apresentar a maior diversidade de games que a gente conseguir. Então, todo dia tem um jogo novo sendo mostrado aqui no canal. Valeu, falou, fui. Tchau. Tchau.